Eu queria que o senhor comentasse qual o planejamento que vocês vêm elaborando para o jogo com o Fortaleza e também para os próximos jogos aí com o São Bernardo e com o Sport também. Bom, nós estamos vivendo talvez o momento mais importante do clube no ano, de jogos sucessivos e de importantes, né? Cada um dentro da sua competição. Nós estaremos fazendo, no período de dez dias, quatro jogos apenas. Ou, perdão, quatro jogos, né? No período de dez dias apenas. E, paralelo a isso, nós nos aproximamos do jogo mais importante do ano para o clube náutico-parebe, que é o confronto pela Copa do Brasil com o São Bernardo. Esse jogo já foi discutido perante direção, né? E no alinhamento entre direção, presidência e comissão técnica, nós entendemos que o jogo mais importante precisa ser dado uma atenção especial e para a gente fazer um jogo minimamente competitivo contra um adversário fortíssimo na Copa do Brasil na quarta-feira. eu optei por fazer pelo menos três sessões de treinamento específicos para esse adversário. Então, conversado pela importância do jogo junto com a direção, eu vou permanecer em Recife junto com um grupo de atletas que provavelmente vai iniciar a partida contra o São Bernardo. Eu já falei anteriormente, é impossível manter performance em uma sequência de jogos tão dura, tão difícil, num período tão curto. E foi necessário entendermos qual o grau de importância de cada jogo. E até também, para irmos à fortaleza com a equipe competitiva, que pudesse manter o nível de intensidade, foi necessário fazer as trocas. Então, a programação do Náutico para esses próximos jogos é de que eu permanecerei em Recife junto com um grupo que provavelmente vai iniciar o jogo contra o São Bernardo. Nós vamos fazer um treino no domingo especificamente para esse adversário, na segunda pela manhã e na terça-feira antes da viagem. Então, essa é a forma que nós entendemos de ser a melhor forma para o Náutico. repito, é um jogo extremamente importante, é um jogo difícil para um adversário muito difícil, então requer para a gente uma atenção espiritual.